Música O gatinha quer fuder, é nossa oportunidade O gatinha quer transar, é nossa oportunidade Vem por cima da piroca, começou a sacanagem Trepa, 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 trepa no palco com vontade Ontem se mata a piroca, vai começar a sacanagem Trepa, 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 trepa no palco com vontade O que no modo é pro foco que as virãs soltavam o caos Taca, 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 tudo no seu popô Taca, 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 taca taca, 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 taca tudo no seu popô Tcham, ch77! Tiririto 10, claro! Quer ficar com todo o seu poco? Tiririto 10, acaper tadinha Não precisa se preocupar Tá com medo do Win Wang Prometo que não vou machucar Vou colocar devagar Vou colocar! Vou colocar! Vou colocar! Vou colocar! Vou colocar! Cris forte do funk, hein? Três forte no Farc, hein?